Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo aqui. Hoje, 21 de fevereiro de 2023. Eu vou com sapatilho e tudo, ó. Aí, que maravilha. É, limpando aí. Vem pra cá, você também. É, é mole. Vem pra cá, você também, aqui, ó. Redenção ao vivo, coisa mais linda. Aqui é redenção, meu povo, vem pra cá pra você conhecer que coisa mais linda. Olha, cara, aquela chuveira linda, 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 linda. Aqui no banho do Val, Val Bezerra, né? Tranquilidade, tranquilidade aqui, ó. Total, tranquilidade total. Vem pra cá, você também, vem. É. Já estamos armando o esquema aqui, ó, pessoal. Se armando aqui. Tem que ter quem vai pagar o outro, hein? Тε, obrigado. Não! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigado.